Fala aí seus variados, já faz sinal da gangue, brrrr, reala tal amor, clica e compartilhe, já desce o botão no like, sem demora eu trago mais um som pisado, mais um som insano, canal Capone aí pra vocês, canal Capone, é, Clint X aí, ou Clint X, cartela na música produzida por DJ Capone X, em 3, em 2, em 1, corrente brilhando, relógio estralando, copo sempre cheio, mais armado até os dentes, trazendo a linha consciente, let's get it! Cartela, eu comprei uma cartela, cartela, que para se tomar o branco, eu comprei pra aliviar, timolé com o edredor, pensando no seu estar, então espera agora, pra que eu fazia convidar de casa, então deixa de estourar, tu vai ter que esperar deitada, o dinheiro ali rola, dentro do quarto da minha casa, Esquece a hora, Netflix com ela, me gasta, Rádio, neve, e eu sou a maçã, Tu me amas, e eu sou o seu favor, E se tem mim, me olha, de um jeito ruim, Fica deitada, até amanhã, Fica deitada, baby, Esco bolacho, Catinha dormindo na cama, é uma baby de fato, Peito de fato, Dinheiro escondido na cama, na cama do gato, Sabe o que eu faço, o que tu precisa, eu vou, Quando sabe que não para, 50KM que batam no cartão, Quebram nesses laços, Lotado de placo, Eu tô vendo uma tenta, sabe que minha neve é feita de aço, Tenta andar comigo, Faz o rodinho fora, Insistir no casé com ela, na TV, Quanto cá, isso nunca eu passo, Me chamai de amor, E me conquistou, Cheio de calor, Quase me enganou, Cheio de papo comigo, Querendo fazer, Ai, não pode, Cartela, eu comprei uma cartela, Cartela, Que para, Sendo amor pra ela, E eu comprei pra aliviar, Eu tinha um moleque, Com o hidritor, Pensando no seu estar, Ah, Ok, Isso, ai seus variados, Mais um som pesado, Canal, Capone, Ai, Com a mão, Sua cartela, Clientes, Ai, Por exemplo, Capone, Ex, Ai, Moleque, Que sonzinho sinistro, Ai, Cara, De sussurro no ouvido, A qualidade, Tá insano, Parabéns, O trabalho, Tá insano, Tudo perfeito, Moleque, Continua na pegada, Na vibe, Que tu vai longe, Ai, Moleque, E o clipe, Com qualidade, Insana, Absurda, Ai, Pra vocês, Gostou? Clique, Se inscreve, Compartilhe, Fortalece, Quanto mais gente, Mais like, Mais onde vai, Fiquem todos com a gang, De variado, Let's, Yeah!